Música Ora boas pessoal, hoje temos aqui uma novidade É o DayZ Standalone Isto é uma versão pré-alpha Que eu consegui Ter acesso a ela Vou vos mostrar um pouco de como vai ser Em princípio o jogo Nós aqui podemos escolher o servidor Tal como no Arma 3 Filtrar Podemos criar também um servidor Vou fazer New Cá está Vou meter aqui Cccobi Aqui mete-se a porta Se queremos em Lando ou se queremos em Internet Vou meter em Internet por exemplo 8 player, sem password Siga para Bingo Ora vou meter DayZ O modo cooperativo Não, pode ser este Cá está Vamos ver então como é que será Aqui o DayZ Em versão Standalone Isto em princípio Vai haver grandes mudanças no jogo Não vai correr no Arma 3 Tem apenas o mesmo motor Com o Arma 3 Mas vai correr sozinho Tal como diz o nome Standalone Cá estamos nós então no DayZ Estou aqui com a minha personagem Vamos então ver o que é que conseguimos Apanhar para aqui Isto pode ser abrir e fechar a porta Vou abrir esta portita Como podem ver ele também se deita no chão E rebola Está giro Andar um pouco abaixados Ou andar de forma de em pé Ando aqui uns tirinhos a ver se dá E aí E aí Depois eu perdi o vidro Começar uma corridinha Ora o que é que há para aqui Mais portas Quero mesmo ir para uma parte mais aberta Outras para buscar para cima Mais uma portita Temos um telhado Aqui podemos ver Então parte do mapa Outras para aqui Novamente Os tiritos Tem um longo alcance Isto ainda está muito A fazer Ali está a espetacular A bala a bater na água Reload hit Vamos então Vamos então Vamos então Vamos lá Olha aqui um baguinho Não há nada ainda Eu espero não encontrar assim De repente um zombie Ou então Vamos mostrar Mais Imagens deste jogo Vou dar aqui um bocadinho O vídeo E mostrar-vos então Um pouco mais imagens Do jogo Agora já estamos aqui Embaixo do prédio Na rua Vamos cuscar um bocadinho Então Como é que está tudo Cá em baixo A questão de gráficos Está Está engraçado Faz lembrar O antigo DayZ Com o motor Do arma 3 Os gráficos estão Um pouco melhorados Em relação Ao último DayZ Movimento está mais fluido A jogabilidade Por enquanto Está interessante Acabou eu com o meu boneco Acabou eu com o meu boneco Se conseguir mostrar-vos o mapa Não Ainda há muitas opções Por programar Mas pode-se dizer que está interessante Vou talvez entrar nesta casa Se conseguir Ora aqui está uma casa Com lareira e tudo O que é que ela abre Esta partita Ui Tem cave Open door Pense-se tomando um gajo de bolas Pense-se tomando um gajo de bolas Pense-se tomando um gajo de bolas Pense-se tomando um gajo É interessante Ficaram fiéis Ao antigo DayZ Gostava apenas de ver um zombie Para ver então Como seria Porque na minha opinião os zombies do Daisy deixo um pouco a desejar. Ora, está ali um carro, pode ser que dê para conduzir, nunca se sabe, vamos tentar. Isto não dá para conduzir de 3 da absoluta. Está a todo partido. Está interessante, o som ambiente está interessante. Espero que eles façam muitas alterações. Em questão de gráficos acho que por enquanto acho que está excelente. Talvez tenham em conta os jogos de zombies que andam agora na baila. E façam algo parecido com o Orzee. Está interessante. Gosto muito do barulho destes folhas, está interessante. Isto para pressão pré-alpha, acho que está giro. Está bem conseguido. Engraçado. Já se cansou o meu boneco. Agora vamos andar um bocadinho. Siga para bingo. Coitadinho, está muito cansadito. Eu vou deixar também na descrição do vídeo onde podem fazer o download desta versão pré-alpha. Para que vocês possam também testar, tendo em conta que foi libertada para poucas pessoas. Agora que andam a correr a internet. Serão então vocês também um dos primeiros a poder usar uma versão pré-alpha do famoso DayZ. Vou vos deixar então aqui neste sítio o meu boneco. Vou gastar aqui muitas balinhas. Espero que tenham gostado deste pequeno vídeo. Deixem os vossos comentários. Sugestões para vídeos que estavam a ver aqui no canal. Um gostecinho. E subscrevam o canal pessoal. E até a próxima. Fui! Fui!